Música Música O que eu falo é você Minha vida é acontecer Se o que é ruim de você O nome eterno não se usa pra bailar A justiça é um beijo e o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Pois enquanto as pedras tu joga com as traves E a vida te mostra seu trabalho O homem do alemão, o destino é pensado Que é o homem do céu, o que tu anda vai colher Atenção no pensamento, o que eu vou digitar Você vai ver, vai colher o que plantar A justiça é um beijo e o tempo vem mostrar Que é o nome do eu te? O nome dele é o de no céu. Bande-o, a justiça é um boração. Estil e fica perigar Essa situação, se eu for o lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, Acaba agora com o seu preconceito, se fosse um teu amor eu não entendo bem. E eu vou, se eu for o seu lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, Acaba agora com o seu preconceito, se fosse um teu amor eu não entendo bem. E eu vou, se eu for o seu lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, E eu vou, se eu for o seu lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, E eu vou, se eu for o seu lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, E eu vou, se eu for o seu lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, E eu vou, se eu for o seu lugar do Deus, eu vou entrar um vetor, esse caminho passa o que eu te dei, Obrigado.